Saibaba Saibaba Aquele amor No coração Suave Suíça Sa-chiā Saibaba Senhor do dharma Há mais luz A todos nós Na caminhada Em esta estrada Ta-chiā Oba, tem compaixão desta nossa humanidade Que já não tem mais aquele amor no coração Sua luz lhe satia saibada, Senhor do karma Dá mais luz a todos nós Uma caminhada por essa estrada Saibaba, tem compaixão desta nossa humanidade Que já não tem mais aquele amor no coração Sua luz lhe satia saibada, Senhor do karma Dá mais luz a todos nós Uma caminhada por essa estrada Saibaba, tem compaixão desta nossa humanidade Que já não tem mais aquele amor no coração Que já não tem mais aquele amor no coração Que já não tem mais aquele amor no coração Que já não tem mais aquele amor no coração Que já não tem mais aquele amor no coração Que já não tem mais aquele amor no coração